Obrigado moçada, chegando mais uma canção que apaixonou o coração de todo o Brasil. Vem com a Selly Raimi. Não adianta chorar, fica nessa solidão. Aconteceu comigo, eu sei que tem solução, solução. Você é mão e aqui eu estou. Vamos cantar. Pra me falar que não vive sem mim. Essa dor eu conheço, você já me. Tanto que eu pensei em desistir de tudo, assim como você. O mundo gira, não para, dando voltas. O mundo gira, não para, dando voltas. Hoje é você, quem chora por mim. Ontem era eu quem chorava. Amanhã você vai voltar a sorrir. E o tempo é um remédio, a curada humana. Trazer pra vocês, meu amigo, meu mestre, Edson Lima. Alô, coração! Alô, coração! Você mandou me chamar e aqui eu estou. Ei, coração! Pra me falar da sua dor e não vive sem mim. Essa dor eu conheço, você já me fez sentir Tanto que eu pensei em desistir de tudo Assim como você O mundo gira, não para, dando faltas na vida De tanto pescar, virou ferida Hoje é você quem chora por mim Ontem era eu quem chorava Amanhã você vai voltar a sorrir O tempo é o cura da alma Hoje é você quem chora por mim Ontem era eu quem chorava Amanhã você vai voltar a sorrir E o tempo é o cura da alma O tempo é o que pede a cura da alma Edson Lima, quem gostou faz barulho Gente, que maravilha, Marcelo E aí E aí E aí Obrigado.